Bom dia, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Estamos preparados para mais uma videoaula? Antes de iniciar nossa aula, vamos fazer nossa oração? Querido Deus, gosto muito do Senhor. Abençoe o papai, a mamãe e todos os meus coleguinhas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é muito bom. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Contente estou, caminhando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Jesus Cristo está passando por aqui, oba! Jesus Cristo está passando por aqui, oba! Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma. Vai trazendo paz para mim, você também. Amém! E a nossa aula hoje é de língua portuguesa. Olha só, vocês vão voltar lá no poema da aula passada. Vocês vão contar quantas estrofes tem esse poema e quantos versos. E aí, vocês vão fazer a tarefinha da página 30, no caderno de língua portuguesa. Não precisa copiar a pergunta, vão colocar só a resposta, ok? Vocês lembram o que são estrofes e o que são versos? Estrofes é cada quatro versos desse poema. E versos é cada linha da estrofe. E aí, gente, vocês vão fazer um desenho bem bonito para ver como foi que essa criança chegou na escola. Você vai imaginar como é que ela chegou na escola e vai fazer o desenho dela chegando na escola. Mas a tarefinha de português não é só isso, tá bom? Vocês vão agora para a página 41. Vamos lá? Para a página 41. Olha só a paginazinha 41. Na paginazinha 41, você vai falar sobre sílabas, palavras. Tia, o que são sílabas? É cada pedacinho da palavra, né? A sílaba, ela pode ser formada somente por uma vogal, por uma vogal consoante, ou por uma consoante e uma vogal. Como assim, Tia Vilma? Quando eu digo a palavrinha pé, ela tem uma sílaba, certo? Porque pé, eu só abro a minha boquinha uma vez. Quando eu digo a palavrinha menina, ela tem três sílabas. Por que, Tia? Porque eu abro a minha boquinha três vezes. Menina. E quando eu digo a palavrinha pató, ela tem duas sílabas, porque eu abro a minha boquinha duas vezes. Pató. E quando eu falo macacada, quatro sílabas essa palavrinha tem, porque eu abro a minha boca quatro vezes. Então, nessa atividade da página 41, que vocês vão dar continuação no caderno de português, vocês vão observar as palavrinhas, vão falar quantas sílabas ela tem, e quantas letras ela também tem. Depois, você vai para a página 42. E aí, vocês vão fazer o quê? Vão separar as palavrinhas, e vão circular as sílabas, ok? Pois eu espero que vocês façam uma tarefa bem linda, para quando a Tia voltar, dá aquele 10, ok? Beijo, e até a próxima aula! Tchau, tchau!